Somália, pelo menos três pessoas morreram após a explosão de bomba em posto de control da União Africana perto do Aeroporto Internacional de Mogadiscio. A Conca Democrática, Governo e oposição chegam à corso ao futuro do Presidente Josef Kabila, pôndo cobro a crise política e meses de violência. A África do Sul, período de festas, leva autoridades a reforçar medidas de segurança em locais públicos de Joanesburgo. Egito familiares dos que faleceram no Espanho do avião de Egipter recolhem agora os restos dos entes queridos. A África analista esperam que, em 2017, haja novas possibilidades tecnológicas em África com o uso de aparelhos telecomandados na saúde, agricultura e turismo.